Bom dia, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus, a palavra de hoje, Jeremias 33, versículo 3, clama-me em responder-te aí com coisas grandes que não sabes, clame ao Senhor, que Ele grandes coisas irá fazer na sua vida, em nome de Jesus. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar!